Música Tudo pronto? Tudo arrumado? Tudo certo? Tamo junto galera! Canal Clandestino Channel Preparando aqui ó O circo todo Já preguei a segunda câmera aqui ó É o estúdio cinematográfico Clandestino Channel Frajola, Sideline, tá aí Vamos colocar aqui a nossa destinação A gente tá em Boston Porto de Boston Não, só que não tem que ir pra Boston Tem Manchester Vamos lá Quantas milhas são? 153 milhas Bom Deixa eu dar uma Olha lá Carregado de bobina Tudo certo Tudo nos conformes Vamos ali pesar ele Hoje acho que vai ser um dia bonito aí ó O solzinho já tá Daquele modelo Agora vamos ali na Vamos ali na balança ali Esse acho que vai carregar a bobina também Que ele tá esperando aí Vamos pesar A nossa criança Depois a gente volta ali onde a gente tava Pegar as notas E vamos lá 153 milhas 160 mais 80 quilômetros aí Mais ou menos Vai dar 240 né 240 e uns quebrados aí Até ir Manchester Temperatura 5 graus 8 e 24 da manhã Já é o segundo dia aí Que a gente fica fora Essa aqui já é a segunda noite Já Que a gente não volta pra casa Vou devagar aqui Porque eu passei aqui hoje de manhã E vim meio rápido Tudo que tava aqui em cima Caiu pra cá né Uns buracos aí Essa balança aqui Eu não gosto muito dela não Viu Porque Esse degrau dela aí é muito alto Se brincar aí Ela corta Ela quebra O O para-choque Tem um semáforozinho aqui ó Tem que esperar dar luz verde Esse tratorzinho aqui Eles usam pra limpar E o O pato aí Ele tem tipo uma vassoura Pra recolher no lixo Jogando ali dentro E depois vazio ele Esse mastangue Olha o tanto de ferro Aí dentro Pra carregar Ali eu tô vendo Ali o peso 44 480 Passou 480 kg Deixa eu ver Vermelho ali na É um displayzinho Pequenininho ali Aqui Demora porque Ali tem uma câmera Aqui embaixo tem uma câmera Aí o cara Aí o cara que tá lá na 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 guarita lá Às vezes ele fica assistindo A novela ali Aquela Mexendo no celular E não vê O caminhão Tem que olhar na câmera Pra ver o caminhão Tá aqui em cima Aí vai lá e pega o peso Tem que ver se demora Pra caramba Aqui Olha lá Veja Descer devagarzinho Agora vamos lá A última vez que eu vim aqui Foi o ano passado Antes de começar Na geladeira Acho que lá pra Outubro Do ano passado A gente já tá em Janeiro Fevereiro 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 né O cara parou bem Aqui no meio Aí travou o outro Aqui no meio O colega Aqui do lado Estão descarregando Dois navios aí Um aqui carregado De bobinha de papel Não Aqui lá tá carregado De bobinha de papel Esse aqui de bobinha de ferro Vamos lá pegar as notas Tá escrito bem ali ó Não estacionar né O clandestino vai E para Vem aqui né É não teve jeito hein Os caras fizeram Voltar lá Voltar aqui onde eu carreguei E tirar uma bobinha de cima Por 460 né 480 quilos a mais Eu não pude sair Não deixaram sair Aí tive que desamarrar de novo É Devagarzinho aqui Tive que desamarrar O cara foi lá Tirou uma de cima Marrei de novo Vamos lá Na balança Pesamos mais uma vez E voltar Tive que voltar lá No escritório De novo Agora tá com Cadê Tinha visto o peso Aqui agora Peso da carga 25 mil quilos 360 Peso total 41 mil e 700 Aí Aí Cheguei aqui Às 6h45 Da manhã Estou saindo agora Às 8h47 Duas horas Para carregar Essas bolas Isso aqui é autoescola Esse caminhão aí É de autoescola LGV Training O cara é todo estiloso Agora vamos lá Direção ao Manchester Preguei outra câmera aqui Como eu mostrei antes Aquele mesmo esquema Mesmo estilo Um pedaço da viagem Vamos filmar com essa daqui E E E a outra parte A gente Eu faço lá Os 15, 15 minutos aí Pegando o painel E a estrada Acho que é a primeira vez Que eu tô fazendo Que eu vou fazer Essa viagem aqui Durante o dia Você vai tia Tá vermelho Porque geralmente Eu venho aqui Na parte da tarde Tipo Sei lá Uma hora da tarde Uma, duas horas da tarde E Quando eu chego lá Pra aquelas bandas De Manchester Já tá Já tá de noite Então as filmagens Lá pra baixo Ficaram sempre de noite Hoje nós vamos filmar Durante o dia Não é que não tem nada De Desorbitante Uau Que estrada Velho Nossa Que lugar que você filmou Agora Fiquei de boca aberta Não Não tem estudo não Mas Tem uma partezinha Da M62 Que eu gosto dela pra caramba Tem um Chapadão bem legal lá Pouquinhas de Manchester 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 Às vezes nem sei Como é que eu pronuncio Mas deixa eu desligar A plaquinha aqui Ela tá de dia Então não precisa mais Da luz A plaquinha Eu ligo ela só de noite Vai dar o brilho Ontem tava 15 14, 15 graus Hoje 4, 5 Tem uma parte da M62 Lá quando eu chegar lá perto Lá eu vou filmar pra vocês Que é Tem um senhor ali Já é velho essa história E é bem conhecido também O cara que O cara que revolucionou a rodovia O cara tinha uma Tem uma fazenda Tem uma fazenda dele ali E nos anos pra trás Eles tiveram que construir A rodovia ali Por onde passa ali Que sai de Leeds ali Acho que Leeds parece Que vai pra Manchester Praticamente que vai da costa East Até a Ovest West Ou Leste ou Oeste Coast to coast E E E o cara Embicou ali Meu amigo Empinou a bunda Lá E o narizão E não Saiu de lá Não Não vou vender Minha casa Rodovia aqui Dentro da minha casa Vocês não vão passar E não teve jeito O cara entrou com o advogado Entrou com tudo Lá E ganhou as causas Lá A coisa que eu achei Até estranha Porque Geralmente Esse tipo de causa Assim É difícil do cara ganhar Porque você está batendo De frente com o governo Não é que você está Batendo de frente Com uma empresa Qualquer Governo Governo Já viu Governo 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 Sempre tem razão Mas O cara ganhou O que aconteceu Não sei se foi o melhor Ou o pior Para ele Acho que naquela situação Ali era melhor Se ele tivesse vendido Aqui lá Mas A rodovia Que é Três faixas Duas Três faixas Eles Passaram do lado Da casa do cara Deixa eu ver Que eles estão indo Pelo lado certo Praticamente A casa do cara Ficou no meio A rodovia Que segue As faixas Normais Assim Quando chegou Ali onde está A casa dele Como ele não quis Vender aquele pedaço De terra Ali onde está A casa dele O que eles fizeram Eles alargaram A rodovia Fez assim E aí continua Praticamente A casa do cara Ficou no meio Das seis faixas De rodovia Passa a rodovia De cá E de cá Tipo assim Fez assim E o trânsito A reportagem Eu ia lá Tá lá E tirando leite Das vacas De lá Dos cabritos Sei lá Aqueles animais Que ele tem lá E aquele tanto De caminhão Passando em volta Assim né Um trem mais estranho E ele não Na minha Minha geração Foi criada aqui Minha casa é essa daqui E eu não Eu não vou sair daqui E geralmente Nesses casos Assim de Infraestrutura Tipo Tem que passar Rodovia Ou Fiação elétrica Alguma coisa assim Geralmente A indenização É alta Tipo Ele se dá Um bom dinheiro Que daria Para o cara Naquela época Ainda Que não era Sei lá Não é os preços Que tem hoje Daria para ele Comprar Um lugar melhor Ou as vezes Até ali mesmo Mas só que Mais para fora Fora do Negócio da rodovia Mas a tradição Do senhor lá E tudo mais Diz que não Não vou sair daqui Meu amigo Não sai E achei interessante Fica até legal Você ver a casa dele No meio Ali É estranho Pô Está tudo Nem trabalhar Vim falar Que aqui tem Português A comunidade Portuguesa Aqui É bem grande Tem muito Português Aqui nessa cidade Português E creio que Brasileiro Também Cidade de Boston Gasolina 1,20 Diesel 1,22 O diesel Está mais caro Que a gasolina Dizem que É uma cidade Boa de morar Não é cara Não é muito cara O aluguel Aqui é bom Não é alto Demais Lá para baixo Lá para onde eu moro Lá é um absurdo De cara Aqui já é mais acessível Obviamente O salário Não é tão Alto Igual lá para baixo Obviamente O lugar com custo de vida Mais alto Salário mais alto Custo de vida Mais baixo Salário mais baixo Que se for Olhar Fica elas por elas Então Aqui em Londres Estou ganhando 3 mil Mas você está pagando 2 mil de casa Então Não é que teve Muita diferença Aqui em cima Eu ganho mil Você está gastando Quesquinhas de casa E hoje está um dia Bonita Hoje está um dia Bem legal Tem esse cruzamentinho Aqui que eu detesto Acho que eles deveriam Colocar um semáforo E alguma coisa Porque é terrível É terrível Sleaford Kingslane A17 Acho que agora vai dar Para a gente entrar Na Vai Tem que ver se fica Um tempão aqui Tem que esperar Aliviar Os dois lados Lincoln Newark 27 Quando o céu está limpinho Assim Parece que muda Parece que está em outro país Está doido Uma sensação Completamente diferente O sol muda A vida da pessoa Pedacinho de obra Olha o tanto de cone Que eles usam Uma coisa que a gente Não pode reclamar aqui É da sinalização Porque O que não falta É cone Para sinalizar as coisas Sempre tem o rodamuxo Lá na frente Para puxar a fila Que ela vai dar Que ela vai dar Poder Pode Que ela vai dar Já vai dar Olha o que Deve Que ela vai dar Que ela vai dar Deve estar trocando o asfalto Ou refazendo a sinalização Sei lá Vou mexer no guard-rei ali Bom, fizemos uma breve pausa aqui Pra dar aquela Aquela dubada na natureza Que precisa ir pras plantas e tudo mais Temperatura aí 3, 4 graus Imagina Que é maravilhoso, menino Bom, a parte aí adubada na natureza Vamos trabalhar agora Porque tem muito quilômetro ainda Digamos que ainda tem muito chão pra andar Fenton Fazer as filmagens até chegar na rodovia ali Com essa câmera aqui Depois da rodovia pra lá Aí eu faço com essa outra Até chegar lá embaixo Aproveitar o dia Raramente acontece essas Do céu limpinho assim, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vou viver da Holanda De volta e meia Eu vejo perguntas aí A respeito da Os pontos de apoio Pra caminhoneiro, né Acho que eu já tinha respondido isso aí Outras vezes, mas Acho que na Inglaterra Deixa muito a desejar Todavia são boas e tudo mais Mas Não tem Ainda mais a parte sul aqui Aqui não Aqui eu tô no centro, né Centro-norte mais ou menos Mas a minha A minha parte lá de baixo Lá de Sul, né A parte sul ali Acho que É uma bosta Pra caminhão ali é muito ruim Muito pouco posto E os postos são pequenos, né E na rodovia mesmo Não tem Não tem parada, né Tipo Acho que deveria ter Aquelas pracinhas De Se encostar ali, né Coisa que Pra baixo O resto da Europa Tem pra todo canto, né Aqui não tem Rodovia o cara não pode parar, né Igual tipo Essas pracinhas assim, ó Que eles chamam de lay-by, né A rodovia não tem Não existe Então assim Às vezes o cara tá com o horário Fudido ali, né Precisa parar Pra fazer a pausa obrigatória E Tá andando, andando ali E não tem Não acha nada Às vezes entra dentro do posto E dependendo do horário É pior ainda, né Tipo Depois das Cinco Cinco Seis da tarde ali É Achar uma vaga no posto É É complicado, né Eu acho Pelo fluxo de caminhão Que eles têm aqui Que é enorme É muito grande O fluxo de caminhão deles Acho que deveria ter muito mais O ponto de apoio A França é ótima Eu falo dos lugares que eu já passei Não com caminhão Mas de carro A França é ótima A Alemanha é ótima A Espanha Me fala Eu nunca fui na Espanha Nem de carro Nem de nada Mas todo mundo Que faz internacional Aí Fala que o paraíso Do caminhão É lá, né É bom pra caramba Os pontos de apoio Tem muitos Comida boa Barata Chuveiro Tudo mais Dizem que a Espanha É ótima Pra caminhão A Itália Eu não achava ruim Achava bom Razoavelmente bom Algumas rodovias ali Não são boas Mas Tem vários lugares Pra pessoa parar Até mesmo na rodovia Os autogrill Como eles chamam lá Os postos de parada Tem vários Cada Sei lá Cinco Dez Máximo Quinze Vinte quilômetros Tem um Aqui as vezes Você roda Horas Não tem nada 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 Tipo nessa estradinha Mesmo aqui Se o cara precisar De tomar um banho Não tem Eu rodei já Quarenta Quarenta Quase cinquenta milhas Já rodei Nada Não tem nada Tipo Você anda 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 Horas e horas E não tem nada Aqui ainda tem as pracinhas As leibazinhas Pro cara encostar Tipo se precisar dormir O cara encosta ali Ah mas banheiro Chuveiro Nada Vai cagar no mato Tem ó Porque não tem Se precisar dar uma cagada Mijada Vai esfriar a bunda Lá fora Porque aqui agora Marcou que tem um posto Passou uma placa Agorinha Que tem um posto Olha lá Um shellzinho Vou mostrar o tamanho Do shell deles Pra vocês verem Deve caber Um caminhão e meio Dentro Acho que tem que pegar A faixa de lá Não é de cara Esse posto aqui Ah não Que bosta hein Peguei a faixa errada de novo Tava na faixa certa E saí pra faixa errada Tipo exposto aqui ó Deve caber dois caminhões Só aí dentro Não tem Não tem estacionamento Pra caminhão nem nada E com certeza Não vai ter chover Nem nada aí Essa faixa aqui Ela vira pra lá Então assim É Olha lá Tipo lá Tem um parado ali já Com certeza deve estar Na bomba né Abastecendo E só Não tem Não tem estacionamento E é estranho Porque a Inglaterra O Reino Unido Precisa do Do Vem tudo de fora aqui né Tudo que eles precisam aí Fruta, verdura Alimentos Tudo Material aí Pra as indústrias Vem tudo de fora né Então esse aqui Igual vocês Vocês podem ver Nos vídeos aí né Tem caminhão pra todo lado Aqui né Lotar de caminhão Ah enfia de baixo Achou ruim Enfia de baixo De baixo do caminhão A1 Que agora é rodovia Tem as ferrovia Tem mas Por mais que tenha navio Que transporta as coisas pra lá e pra cá Por mais que tenha ferrovia Que transporta as coisas pra lá e pra cá Mas o caminhão é O caminhão é o caminhão É o caminhão de transporte Em cima de roda Não tem jeito né Não tem como acabar com ele É precisa colocar mais ferrovia né Mas a Pra fazer a entrega A46 A1 norte Vamos pegar pra cá Pra fazer a entrega Nessas bimboquinhas aqui Não vai vir um trem aqui Com 70 vagão Agarrado atrás Pra fazer a entrega aqui Não tem jeito Tem que vir o caminhão Pra fazer a entrega Numa farro que tem aqui dentro Ou numa fazenda Que tá precisando De algum material lá Que trem que vai vir aqui Que navio que vai vir aqui Não tem como né Não vem navio aqui Como é que faz pra vir navio Aqui dentro aqui É precisa do navio né O navio é a solução É vai vir navio Que jeito aqui Ah não tem o navio Vai vir um trem Vai vir que trem Que diabo de trem Que vai vir aqui Vai vir um trem Com 50, 60, 70 vagão Aí na igrejinha Entregar duas coisas ali Onde é que existe isso? Óbvio né No transporte De longas distâncias né Vamos falar que um trem Vai sair lá do norte Da Escócia E vai descer lá Pro sul da Itália Faz aquela linha De vagão ali Um atrás do outro ali E desce até lá né Sim Mas chegou na destinação Ali na área né No país que tem que chegar Ali vai ter que subir Em cima do caminhão Todo jeito Não tem como Caso dos containers Né Ah tá certo Vai em cima de navio Pra lá e pra cá Mas depois que chegou no porto O navio vai chegar Vai entregar lá na fabricazinha Lá na padaria Lá na empresa Quem que vai levar lá? Caminhão né Aí volta ali né No No assunto de antes né Precisa né Tem A zodovia tá tampada De caminhão aqui né Tem caminhão demais né E não tem ponto de apoio Tem mas só muito pouco né Muito limitado né No norte aqui né Pra essas manas Que eu toquei agora Aqui é um pouquinho né Né Um pouquinho melhor né Lá pra baixo é terrível Lá pra baixo é É muito ruim Mas muito ruim mesmo E pitinho Precisou cargar Tem que ir no mato Depois das 7, 8 horas da tarde Aí 7 horas da tarde Aí vai começando a escurecer Vai entrar dentro do posto Não tem vaga mais Pode esquecer E eles não fazem Não constroem nada aí né Dá pra ver Tem espaço tem né Tem bastante espaço aí Pra fazer posto Parada de caminhão Mas não fazem Uma que sei lá Acho que o investimento É muito alto né Mas Pelo menos essa Tipo essas pracinhas assim ó Igual a outra parada aí ó Aqui Nessa aqui Ainda não é considerada Uma rodovia né Porque as rodovias é M né Aqui é A A1 Isso que chama A1 Entrou na M Que é rodovia mesmo né Que seria Motory Pronto Acabou Não tem mais Essas pracinhas aí É complicado Mas Fazer o que O país é esse Se pra ele Está bom assim Quem sou eu Pra dizer o contrário Mas no resto da Europa É muito melhor Pra caminhão É muito melhor Não sei Que questão de salar Esse negócio assim Mas Pra baixo É melhor Bom Entrou na Entre aspas né Rodovia Vamos subindo aí Agora eu começo a gravar Com essa outra aqui Vamos fazendo aí Os 15 minutos aí A gente faz uma sequençazinha Até chegar lá embaixo Fica por dentro E se inscreva Pra ficar por dentro Das próximas novidades E da novela pra macho Beijo na bunda galera Até a próxima E fumo Tchau 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 Tchau